Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar do Congo. Te peço para se inscrever no canal e deixe seu like. O Congo obteve a sua independência da França em 15 de agosto de 1960. Seu primeiro presidente foi Fulberto Raimundo, forçado a deixar o governo por uma revolta em 1963. Assume então a presidência Afonso Massamba de Albac, que em 1964 fundou um partido de índole marxista-lenista, adotando uma economia planificada de base socialista. A seguir dá início a um plano quinquenal, que levou a uma expansão inicial da agricultura e da indústria. A tensão entre o governo e os militares cresce e, em 1968, o exército dá um golpe de Estado, liderado pelo Major Marien Ngoab, que assume o poder. Em dezembro de 1969, o presidente Ngoab anuncia a nova República Popular durante a solenidade de fundação do Partido Congolês dos Trabalhadores, PCT, presidido por ele e dirigido por um comitê central composto de 30 membros. Em janeiro de 1970, o país passa a chamar-se República Popular do Congo. Adota como símbolos nacionais a internacional e a tradicional bandeira vermelha com um martelo. Porém, sem a tradicional foice, que foi substituída por uma enxada, este Congo francês consolida seu regime ligado ao marxismo-lenismo, tornando-se o primeiro país comunista da África. Neste mesmo ano, o exército esmaga uma tentativa de golpe contra o presidente, liderada pelo ex-tenente paraquidista Pierre Chitonga, e executa todos os conspiradores, com exceção do ex-ministro da Defesa, Agostinho Puegnet, que consegue fugir. Aproveitando-se desta situação, dá início a um esprugo geral de todos os suspeitos disseram contrários ao seu governo. O Partido Congolês do Trabalhador, PCT, permanece como sendo o único legal. E em 1977, o presidente foi assassinado, assumindo o poder de uma junta militar. Em 1979, passa a presidência o coronel Sassou Nguesso, que exerce poderes ditatoriais até 1989, quando o colapso comunista do leste europeu o leva a anunciar reformas políticas e a transição para a economia de mercado. O governo mantém uma política internacional de neutralidade, relacionando-se tanto com o capitalismo como com o comunismo. Em 1990, o PCT abandona o marxismo-lenismo. No ano seguinte, tropas cubanas estacionadas no país desde 1977 deixam o Congo. Em 1992, é votada a nova Constituição, onde está previsto um sistema político multipartidário. Em 1993, milícias promovem ataques contra tropas do governo, cujo presidente é Pascal Lissoba. A situação persiste até 1995, com greves e motins. Sassif Nguesso dá um golpe de Estado em 1997, apoiado por Angola, até então também em guerra civil. Em 1998 e 1999, tropas do novo governo e aliados enfrentam rebeldes orientados pelo antigo governo. Lissosa e Colelas, depostos em 1999, é assassinado a cessar-fogo e chega ao fim a guerra civil. Na justiça, Colelas é condenado à morte. As perdas são emitidas em 2,5 bilhões de dólares, além de 10 mil mortos. Em agosto de 2014, uma febre desconhecida mata 13 pessoas no país. Casos ocorreram na região onde o ébola foi descoberto em 1976. Os sintomas febre, vômito, diarreia e hemorragia são semelhantes ao do ébola. O Congo está localizado na parte centro-oeste da África subseriana. Ao longo do Equador, entre latitudes 4 graus ao norte e 5 graus ao sul, e longitudes 11 graus e 19 graus a oeste. Ao sul e leste, está a República Democrática do Congo. Também é delimitada pelo Gabão ao oeste, Camerões e República Centro-Africana ao norte. E Cabinda, Angola, a sudoeste. Tem uma costa curta no Oceano Atlântico. O Monte Berungo, o ponto mais alto do país, com 903 metros de altitude. A capital Brazzaville, está localizada no rio Congo, no sul do país, exatamente em frente à Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. O sudoeste do país é uma planície costeira, para a qual a drenagem primária é o rio Coelhneari. O interior do país consiste em um plato central, entre duas bacias ao sul e ao norte. As florestas são sob crescente pressão de exploração, como o país está localizado no Equador. O clima é consistente o ano todo, com a temperatura média de 24 graus Celsius, úmida, e noite geralmente entre 16 graus Celsius e 21 graus Celsius. A precipitação média anual varia de 1.100 milímetros no Vale Neare, no sul, a mais de 2.000 milímetros nas partes centrais do país. A estação seca é de junho a agosto, enquanto na maioria do país a estação chuvosa tem dois máximos de chuva, um entre março e maio, e outro entre setembro e novembro. Entre 2006 e 2007, pesquisadores da Sociedade da Conservação da Vida Salvagem estudaram gorilas em regiões fortemente harmonizadas, centralizadas no distrito de Queço, na região de Saga. Eles sugerem uma população da ordem de 125 mil gorilas ocidentais, cujo isolamento dos seres humanos foi amplamente preservado por pântanos inóspitos. A República do Congo tem um governo presidencialista, em que o presidente é eleito por voto popular para um mandato de sete anos e é elegível para um segundo mandato. As últimas eleições foram de 10 de março de 2002, em que Denis Sassou Nguessou foi reeleito com 89,4% dos votos, enquanto seu rival, Joseph Kinombi Kya Mbongo, obteve 2,7% dos votos. O Conselho de Ministros é nomeado pelo presidente e o poder judicial é dirigido por um tribunal supremo. O Parlamento é bicameral, consistindo num Senado com 66 assentos, em que os membros são eleitos por voto popular para mandatos de cinco anos, e uma Assembleia Nacional com 137 assentos, escolhidos da mesma forma e para o mesmo número de anos de mandato. As últimas eleições para o Senado realizam-se a 11 de julho de 2002 e para a Assembleia Nacional a 27 de maio e 26 de junho de 2002. A economia do Congo é fundamental na atividade primária, sendo o setor industrial baseado, em grande parte, no petróleo e serviços de apoio. Em 2008, o setor de petróleo foi responsável por 65% do PIB e 85% das receitas do governo e 92% das exportações. A atual administração preside uma paz interna desconfortável e enfrenta difíceis problemas econômicos de estimular a recuperação e reduzir a pobreza. O gás natural e diamantes são também recentes produtos de exportação do Congo. Embora o Congo foi escolhido do processo de Kimberley em 2004, em meio à acusação de que a maior parte de suas exportações de diamantes estavam no fato sendo contrabandeados para a vizinha República Democrática do Congo, sendo aceito no grupo em 2007. A República do Congo também tem grandes depósitos de metais básicos inexplorados, ouro, ferro e fosfato. Em 2009, o governo congolês assinou um acordo para alugar 200 mil hectares de terra para agricultores sul-africanos, para reduzir sua dependência das importações. No Congo, existem muitas línguas étnicas. Os principais são Lingala e Mundukutuba. São línguas francas usadas no comércio, o que Congo tem o maior número de falantes. Cerca de metade dos congoleses são cristãos, dos quais cerca de 90% pertencentes à Igreja Católica. Os restantes seguem crenças tradicionais, admistas. Cerca de 2%, principalmente imigrantes da África do Norte e Ocidental, são muçulmanos. Existem 15 grupos étnicos, Bantu, e mais de 70 subgrupos. Existem 15 grupos étnicos. Existem 15 grupos étnicos, Bantu, e mais de 70 subgrupos. Existem 15 grupos, Bantu, e mais de 77 subgrupos. A CIDADE NO BRASIL